Fala galera, sexto vídeo, só que agora eu vou fazer uma pequena modificação nesses vídeos que estou fazendo para esse canal Seguinte, vou fazer eles agora mais curto, uma duração menor Tipo, eu dei uma pesquisada e estava percebendo que o pessoal não estava assistindo tanto assim os vídeos que estou postando E vi que a maioria dos vídeos que o pessoal assiste são mais curtos, são tipo 10 minutos no máximo Então, vou diminuir para agradar vocês Vi que tipo, outros vídeos que tem mais que 10 minutos, já me fica muito cansativo Então, vou começar também, tipo, outra mudança Eu vou agora começar a tratar apenas um assunto por vídeo, em vez de vários assuntos por vídeo Mas, vou fazer vários vídeos, se possível, vários vídeos no mesmo dia Nesse vídeo, em especial, eu vou fazer algo que me falaram em um dos grupos que eu participo Qual que foi a ideia que me deram? De retirar essas indústrias daqui Que elas estão causando muito trânsito Mas, eu não vou simplesmente tirar aqui as indústrias O que eu vou fazer? Eu vou transferir essas indústrias para outro lugar E aqui eu vou colocar comércios Para não ficar inútil essa estação minha aqui de carga Certo? Colocar tipo assim, essas duas faixas que eu vou colocar agora Comércio e o restante, onde está a indústria Vou colocar residência E diminuir, com certeza, também A quantidade de indústria Já que, como ele está começando a crescer A instrução do pessoal da cidade Então, vou dar uma pausada aqui Certo? Para me manter essa lógica de 10 minutos do vídeo Vou retirar essas indústrias Colocar comércio e residências E eu volto com o vídeo Certo? Então, esta é a modificação que eu fiz Ignora esses tantos de coisas que eu estou mostrando aqui Que estão sem energia Certo? Eu coloquei aqui Comércio de alta densidade Comércio de alta densidade Residências de alta densidade Residências de alta densidade E escritórios aqui Certo? Vou dar uma pausada Para deixar crescer Essas casas aqui Então, essa zona Está ficando Mais ou menos Assim agora Então, você vai crescer já Os prédios Certo? E coloquei aqui Uma universidade E uma escola de ensino médio Para ficar quase em superávit Não quero deixar totalmente em superávit A educação Porque aí o pessoal vai Abandonar quase que de vez a indústria Então, é bom manter Alguns burros Para a cidade crescer Senão A cidade não cresce Certo? Agora eu vou fazer A parte As indústrias Que eu retirei daqui E coloquei em outro lugar Como podem ver Aí, ó Lembra que eu tinha feito Em outro vídeo A parte aqui Petrolífera Então, aí, ó Ela está crescendo bem Como já tem Algumas indústrias Petrolíferas Aqui Eu não vou fazer Outra zona Com zona petrolífera Certo? Então, pessoal Eu criei essas zonas aqui Aqui vai ser a zona madeireira Aqui vai ser a roça Aqui vai ter a parte De agricultura Correto? Como ainda estamos com tempo Vou abordar um Pequeno tema Ainda Aqui Para você ver O que eu fiz aqui nessa parte A parte residencial Que tinha nos outros vídeos Eu enchi de viaduto Taquei aqui, ó Uma Avenida Com linha exclusiva Para ônibus Certo? Ela levando daqui Para cá Aí, ó Ela continuou para cá E vai, 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 vai Ela vai acabar aqui Aqui por vez Continuando por cá Passa aqui Ou seja Estou quase Interligando toda a minha cidade Com sistema De faixa exclusiva Para ônibus Talvez No próximo vídeo Ou daqui Tipo Mais um Dois vídeos É uma Mostra a cidade Todinha Fazendo Que fosse um circular Passando Por toda a cidade Essa linha exclusiva De ônibus E descongestionando Um pouco o trânsito E aqui, ó Você vê Também Enchi de viadutos Lembra Aquela Aquela parte Do vídeo Que eu mostrava Aquela população Absurda Inclusive É a foto Inicial do vídeo Então, ó Fiz o pessoal Passar aqui Todo mundo Agora por uma pontezinha E todo mundo Vai cair aqui Coloquei Novos Novos Locais Com Linhas De transporte Aqui na cidade Deixa eu mostrar Para vocês Como ficou Aí, ó Olha como ficou Agora Lembrando Que laranja É Trem Verde É metrô Azul É Ônibus Já o barco E avião Não tem muito Que olhar Aqui Pra você ver Como ficou As linhas Agora Certo Vai pra cá Mais pra cá Correto Descendo Certo Mais pra cá Aí, ó Coloquei novas linhas Aqui Amplei A parte comercial Aqui Certo Volto Volto Pra câmera Normal Abri Uma Avenida Grande Pra cá Ela tá ligando Aqui Não, aqui Tinha Minto Aqui Que eu fiz A vinda Aqui Terminei De fazer As entradas Por esses Viadutos Meu Aqui Puxei Uma linha De ônibus Exclusivo Aqui Que é mais Que eu fiz Nesse tempo Ahn Aqui eu coloquei Uma estaçãozinha Aqui De metrô E aqui Temos A zona De Industrial Mineral Certo E com isso Acaba Que são Quatro Especializações Que seriam A Petrolífera A mineral A agrícola E a florestal Eu fiz Uma de cada Já Como A Educação Da cidade Minha Já tá Começando A crescer O pessoal Vai Começar A cada vez Menos Trabalhar Nas indústrias Então não Compensa Fazer zonas Muito Grandes De indústrias Compensa Eu investir Mais Em escritórios No momento Certo Parece Que sobrou Tempo Pra mim Explicar Outras Coisas Antes De dar 10 minutos De vídeo Vou explicar Aqui Os modes Que eu adicionei Nessa semana Seria Qual O O Mode Que muda A cor Das estradas Pode ver Que agora Tá preto No meu asfalto Não tá mais Cinza Claro Como era Antes Um outro Que O mode Que eu instalei Aqui É um Que Inclusive Ele dificulta A obesidade A atingir A meta Que eu quero fazer De 750 mil Pessoas As pessoas Começam a morrer Com mais facilidade Entre aspas Ele adiciona Algumas variáveis Para as pessoas Morrerem Que seria Tipo Educação Quanto menos Educação A pessoa Tiver Mais fácil Ela morre Poluição Tudo vai influenciar A morte Da pessoa Mais rápido Ou mais devagar Um outro vídeo Eu faço Explicando melhor Esse mode Que esse mode É bem complexo E eu tenho que dar Uma estudada Para explicar Para vocês Mais a fundo Ele Um outro mode Que eu instalei Aqui também É um mode Que os recursos Ficam infinitos Ou seja Essa zona minha Aqui Petrolífera Que eu fiz Ela vai ficar Aqui eternamente Por que? Porque o petróleo Aqui jamais Vai acabar Assim como Subindo o mapa Aqui Na minha zona Mineral Aqui também Não vai Sumir Por que? Porque Eu tenho esse mode Vai ter sempre Mineral Nesse lugar Aqui Já o florestal E o agrícola É irrelevante Por que? Que o que faz Ter agrícola É terra fértil A terra sempre Vai ser fértil E O florestal É o Árvore É algo renovável Você planta a árvore Ela Você corta Ela nasce de novo Você corta Então tipo Não vai acabar nunca Então esse mode Não influencia isso Com isso Eu encerro Esse vídeo Dessa vez Agora Os vídeos Serão mais curtos E quem sabe Começa a postar Mais do que um vídeo Por dia Como os vídeos Vão ficar mais Curtinhos Beleza? Até o próximo vídeo Um abraço Tchau 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 Tchau